Olá, eu sou Raimundo Lima, sou empresário, jornalista, professor e agora eu estou também iniciando a minha carreira de cantor e compositor como Rali. Bom, eu estou aqui na realidade para convidar vocês a participarem do sétimo festival internacional o Cubo do Cinema Independente em Língua Portuguesa 2020 e as inscrições para esse festival já terminam agora no dia 15 de outubro então os detalhes sobre esse edital você encontra no site canalocubo.com e vocês podem vir para o nosso quadrado, é o Cubo, é gratuito, é só dar um play. Forte abraço!